Zet Bell com certeza marcou a infância, a juventude de alguns de vocês. É um anime incrível que infelizmente não teve o mangá adaptado até o final. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje e também sobre a bomba que foi o anúncio da continuação do Zet Bell. Afinal, tem história pra contar, pra ser continuada? A gente vai discutir um pouquinho a respeito disso nesse vídeo aqui. Então, preparados ou não, vamos começar a Batalha dos 100 Mamodos pela Coroa do Mundo Mamodo. Olá meus queridos, eu sou a Avlon das Páginas Avlon Geek e cara, se tem uma coisa que eu queria falar com vocês no canal já faz muito tempo, mas eu nunca achei uma oportunidade interessante, era justamente Zet Bell. Eu ficava me perguntando, será que eu era o único que assistia esse anime e que gostaria de ver um pouquinho mais desse universo, de repente mais personagens? E a resposta veio justamente nesse comecinho de março, na verdade finalzinho de fevereiro de 2022, onde nós tivemos o anúncio pelas mãos do próprio autor do mangá, do criador de Zet Bell, conhecido lá no Japão como Gash Bell, de que haveria uma continuação intitulada Zet Bell 2, um nome muito criativo por sinal. E é justamente sobre isso e também o que aconteceu no anime e no mangá que a gente vai conversar aqui, então vocês já sabem que me ajudam muito deixando o seu like, inclusive comentando aí se vocês gostam de Zet Bell, se vocês acompanharam ou não, e se vocês gostariam que eu trouxesse alguns conteúdos sobre esse anime e mangá aqui no canal. De repente contar pra vocês a história que não foi adaptada no anime, de repente trazer essas novidades dessa continuação. Comentem aí pra ser o meu termômetro pra saber se vale a pena comentar com vocês ou se não eu acompanho sozinho e hypo sozinho mesmo essa história. Pra quem não conhece Zet Bell, resumidamente, a história gira em torno de uma guerra de criaturas chamadas Mamodos. São uma espécie de demônios vindo de outra dimensão que a cada mil anos são escolhidos 100 destes Mamodos, normalmente jovens, pelo menos a grande maioria, que são enviados ao mundo humano para uma batalha na qual o último sobrevivente será coroado, o Rei Mamodo, a governar por mais mil anos. É um ciclo milenar que ocorre envolvendo o nosso mundo com o mundo Mamodo. O que acontece é que justamente boa parte da trama, do envolvimento desses Mamodos se dá com os humanos, porque para liberar os poderes desses Mamodos, pelo menos aqui no mundo humano, é necessário que um humano leia um livro de feitiços liberando as suas habilidades. Então quanto mais próximo de um humano, quanto mais ele desenvolve a sua relação com o humano, mais feitiços, mais poderes ele acaba tendo, isso faz com que ele tenha um arsenal melhor e maior para a batalha Mamodo. Então basicamente, quanto melhor a sua relação com o seu parceiro, maior a probabilidade de você ganhar essa batalha. É pelo menos a construção que a gente vê acontecer com os protagonistas Zet Bell e também com o Kyo. Vamos ver as spoilers do final do mangá, então se você não quer saber, vou recomendar você conhecer algum outro vídeo aqui do canal. Mas, resumidamente, o final do anime não envolve o final do mangá. Isso porque, na época, vamos explicar primeiro o que aconteceu, o autor do mangá, que é ninguém menos do que o Makoto Uraiko, ele acabou tendo um ferimento na mão dele e foi obrigado a dar uma pausa no mangá por uma absoluta impossibilidade de continuar desenhando. Isso fez com que o anime alcançasse os capítulos do mangá. Isso ali na altura da batalha do faldo, no arco, onde eles enfrentam aquela espécie de arma Mamodo. E então que o anime optou por dar um final alternativo, digamos assim. Ele deixou um final aberto, mas ali sugerindo pra gente que o Zet acabaria enfrentando o Brago no futuro. O Zet já tinha ali o livro dourado, enfim, toda aquela coisa de protagonista que sugere pra gente que ele é quem vai acabar vencendo. O que acontece é que, na altura do encerramento do anime, ainda haviam outros 11 Mamodos vivos. E esses 11 Mamodos ainda dariam muito trabalho pro Zet e pros seus companheiros. Alguns deles, inclusive, muito poderosos pra quem acompanha o mangá, sabe muito bem como o próprio Clear Note. Além de personagens muito amados pra gente, como o Brago, a Tia, o Porygon, enfim, personagens que a gente acompanhou lutando ao lado do Zet durante boa parte da trama. Essa decisão em não continuar o anime, infelizmente, fez com que boa parte dos fãs não conhecessem a conclusão da obra, já que o mangá, por exemplo, nunca foi lançado oficialmente aqui pro Brasil. Agora, Avlon, o que esperar dessa continuação desse Zet e Belve 2? Cara, falando em final do mangá, a gente sabe que o Zet acaba se tornando o Rei Mamodo, que ele pretendia encerrar essa batalha a Mamodo. A ideia dele era justamente que não fosse mais precisa haver essa batalha milenar pra definir o novo rei. Ele não queria ver todo aquele sofrimento, outros Mamodos passarem por tudo que ele e os amigos dele passaram. Então, teoricamente, nós poderíamos considerar que não há chances de esse mangá tratar da próxima batalha a Mamodo. Até porque, sejamos honestos, passar uma batalha mil anos no futuro, na Terra, seria um pouco estranho, porque dependeria aí de uma criatividade, de tecnologia, de desenvolvimento no mundo humano, que eu não sei se a gente pode esperar desse tipo de mangá. Principalmente porque o mangá, essa continuação, se chama Zet Bell 2, então, se não for com foco no Zet, eu não imagino o que pode acontecer. E não faria sentido ver o Zet batalhando numa próxima batalha a Mamodo, já que ele já foi rei, já cumpriu ali o período dele. Honestamente, eu fico bem curioso pra saber que tipo de história isso vai abordar, mas eu não imagino que eles irão repetir a fórmula original de uma nova batalha a Mamodo. Eu acredito que deve haver algum tipo de ameaça, alguma coisa que vai ser introduzida nessa continuação pra justificar a reunião dos Mamodos com os humanos para enfrentar um novo inimigo. Afinal, a gente sabe que Zet Bell não tinha exatamente um vilão, era um torneio, algo que tinha que ser vencido, haviam adversários, mas todos ali batalhando pelo mesmo objetivo, então talvez agora haja um vilão, talvez agora exista de fato alguma ameaça e seja necessária a união de humanos e Mamodos pra proteger o mundo humano ou pra proteger o mundo Mamodo. Seria uma abordagem interessante e eu acho que é o que a gente pode acabar esperando a título de mangá de uma continuação e não uma nova batalha a Mamodo. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se há espaço pra mais desenvolvimento do Zet. Afinal, sejamos honestos, ele ganhou muitos poderes, ele se mostrou ser extremamente forte. O meu receio é de ele já ser um personagem tão bem desenvolvido e tão forte que seria necessário um inimigo num nível muito acima do que já foi mostrado pra gente pra justificar ser um oponente para o Zet, principalmente agora ele sendo o rei. O meu medo é que se torne algo parecido com, um pouquinho de crítica talvez na minha fala agora, Dragon Ball Super, onde a gente precisa sempre estar elevando o nível do mais forte do universo porque, sejamos honestos, Goku já é forte pra caramba. Então, cada vez você precisa de uma justificativa mirabolante do porquê que o novo velão, o novo inimigo é ainda mais forte do que o anterior. Enfim, esse é o meu medo de uma sequência, de uma história que já se desenvolveu tão bem. Mas, meus queridos, eu tô bem hypado com essa continuação. Espero ter introduzido pra vocês pelo menos um pouquinho do que aconteceu com o Zet Bell, deixado vocês animados pra essa continuação e comentem aí se vocês querem mais vídeos no canal. A gente pode apresentar os personagens, resumir um pouco da trama, a história que ficou de fora do anime. É isso. Muito obrigado por tudo, meus queridos. Um grande abraço. Até mais.